Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo no canal e hoje estamos aqui com a saga Tekken, galera. Isso mesmo, estamos aqui com o Tekken 7, onde vamos jogar. Cara, deixa eu ver aqui. Tem o sistema arcade, né? E tem o sistema aqui também, vamos dizer assim, da partida da história, né? Da saga Mishima, que no caso é a história do jogo. Eu não vou fazer a história, galera, mas vou fazer aqui algumas batalhas pra gente estar vendo. Lembrando que este jogo, onde você vai encontrar na Flaw Games, basta você clicar no link na descrição e tá fazendo a sua compra, galera. Uma coisa que eu queria deixar bem clara pra vocês é que o único lugar que você vai encontrar o jogo mais barato é o jogo, né? No caso, eu quero a esquerda ou a direita? Eu quero a esquerda, galera. O único lugar que você vai encontrar o jogo mais barato, galera, é... Tá ligado, né? É na Flaw Games e ainda na data do lançamento, galera. Isso mesmo. Vamos lá, galera. Deixa eu ver aqui com quem que eu vou. Vamos aqui com a Catarina, que é a brasileira, né, galera? Vamos lá. Vamos jogar com ela. E, mano, particularmente, o jogo está bem aceitável aí, né? Então, vai lá, galera. Corre na Flaw Games lá, clica na descrição que você vai encontrar este jogo bem mais em conta. E lembrando que todos os lançamentos são, sim, bem mais em conta, galera. Isso mesmo. Basta vocês verem aí que vocês vão ver que o... Mano, não tem o que falar. Lançamento na data certa e mais barato. Luta de promoção. Olha só, galera. Ah, galera, e antes que eu me esqueça, eu estou jogando no Xbox S, tá ligado? Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Caramba, velho. Ô, louco. Maquininha bate legal, cara. Eu tenho que descobrir como é que faz os quebras, cara. No mínimo deve ter quebra aí. Ô, louco, velho. Aí, ó, no estômago. Na cabeça e vamos que vamos. E, galera, o jogo tá graficamente, tá bonito, cara. Tá, 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 tá perfeito, cara. Tá, tá, na minha opinião, tá bonito. Tá bonito, tá bonito, tá chique, galera. Ó. Você é louco, velho. Ela tem um estilo de luta. Sei lá, cara, do King, basicamente. E olha só, é da hora, cara. Graficamente tá show de bola, galera. Graficamente tá chique. Se preparem para a próxima batalha. Vamos que vamos. E eu sei que vocês vão perguntar para mim, metralha, e o Xbox S, ele tem muita diferença e tal? Ele é melhor? O que que muda? Gráfico e tal? Cara, ele tem aquele sistema de upscale, né? E também o sistema de 4K. Só que ele não tem os 4K nativos. Isso daí é real. Ele não tem. Mas ele tem um sistema de dar uma melhoradinha no gráfico. Eu senti, cara. Não sei vocês aí que estão assistindo o vídeo, porque... Nossa, velho. Eu não consigo fazer combo direito, cara. Ele ainda tem um sistema de... Ó, ele levantou, hein, cara. Ô, louco, o cara tá detonando eu, velho. Caraca, velho. Ai, meu Deus do céu. Toma no pé do instante. Mesmo um golpe no final do outro. Vamos lá. Ó, ó. Já aprendi um combo aqui, ó. Caraca, bloqueou, cara. Existe bloqueio? Aí sim, hein. Catarina tá que tá... Bônus de vitória. Aí sim, galera. Vamos diretamente pro ponto. Eu ia tá trazendo, galera, pra vocês aí o modo história. Mas eu quero trazer algumas lutas. Aí, se vocês quiserem o modo história, deixem nos comentários aí. Lembrando que este gameplay vai sair, né? Diariamente aí. Eu vou tentar trazer o máximo de gameplay que eu puder mostrar. E a história também. Quem sabe aí tá trazendo, né? Vamos lá. Rage. Apertar o A e o B. E o Rage Drive. No caso, são os dois de cima. Agora eu não sei o que que seria isso daí, né? Vamos esperar aí pra ver. E, galera, pelo que eu sei, essa Catarina aí, ela é brasileira, né? Deixa eu testar pra ver se você luta de verdade. Aí sim, hein. Menina é nervosa, filho. Não tem essa, né? Não tem para onde fugir. Desista. Vamos lá, CPU. Não tem para onde fugir, cara. Você é louco. Toma, um quebra. Toma. Aí sim, cara. Ah, mano. Isso é louco, velho. Galera, é o seguinte. Eu acho que já deu pra vocês sentirem. Olha só a textura. Vocês viram, né? A textura. Ai, lasqueira. Ó, aí sim, hein? Rei Rache Mishima do Jô. Vamos pegar o Rei Rache. Vamos dar um pau nele e eu tomar um pau, galera. Lembrando que o time Metal é noob, né? Então, pessoal, vai... Metal é noob. Eu sou noob mesmo. É nóis. É nóis na fita, tá ligado? Mas não tem erro. Não é tudo noob. Nós joga desse jeito mesmo. É o que tem pra hoje, galera. Mas vamos lá. O que eu quero dizer pra vocês é que o bagulho aqui vai ficar louco, velho. Tá carregando. Rei Rache. Eita, lasqueira. Que isso, cara? Luta de promoção. Meu Deus do céu. Vamos nessa. Olha só, mano. Ele... Nossa, mano. Ah, sabia que eu ia morrer, cara. Estágio 4. Caramba, velho. O cara... O cara é... O cara é monstro. O cara... O cara é monstro. O cara vai me matar, velho. Ah, meu Deus do céu. Ahê, filho. Ahê, mano. Com nós é assim. Nós vira a partida mesmo, velho. fight a não 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 o louco velho a morrer a velho morrer meu irmão não consegui nada bônus pela vitória não consegui nada galera espero que vocês tenham gostado do vídeo mais oferecimento flow games valeu aí diego por estar apoiando o canal tamo junto é nóis valeu